Fala pessoal, o objetivo deste vídeo aqui é a utilização da calculadora científica para calcular a distância horizontal por taquiometria, tá certo? Então eu tenho aqui a leitura dos fios estadimétricos, os retículos, fio superior, fio inferior e o ângulo vertical zenital. Então a equação para determinação da distância horizontal para cálculo da distância horizontal é essa, a distância horizontal é igual ao fio superior, menos fio inferior, vezes seno ao quadrado do ângulo vertical zenital, tá certo? Então como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, olha só, a sua calculadora quando você ligar, ela vai ter que ter aqui, olha só, vai ter que estar marcando aqui, Dzinho, tá? para trabalhar com grau, beleza? Então a partir desse momento, você vai entrar com as informações, como? Vai ser, olha só, vou seguir a risca que está aqui, ó, então vou colocar, abre o parênteses, abriu o parênteses, vou digitar fio superior 1,825, tá? Tá aqui, ó, então fio superior 1,825, menos fio inferior, fio inferior 1 metro, 1.000, bastaria digitar o que eu tenho que colocar aqui, ó, vezes seno ao quadrado do ângulo zenital, então o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar vezes, vou abrir o parênteses, tá? Vou digitar seno, de quem? Do ângulo, olha, é seno, do ângulo vertical zenital, qual que é esse valor? 88 graus, 10 minutos e 20 segundos, então eu vou colocar aqui, ó, 88 graus, aperta essa tecla, ó, vai aparecer aqui, ó, tá? O símbolo de grau, 88 graus, vou apertar aqui de novo, ó, 10 minutos, ele vai aparecer o símbolo de grau, mas é minutos, tá? Porque eu digitei 88 graus, aí a próxima vez que eu apertar, minutos, por causa do mesmo número, tá? 10 minutos e 20, olha só, 20 segundos, segundos, tá certo? Vou fechar o parênteses e elevar ao quadrado, o que que eu tô elevando ao quadrado? Lembra que eu fiz isso aqui, ó, essa partezinha aqui, na calculadora, eu fiz isso aqui, ó, abri o parênteses, seno, do ângulo vertical zenital e elevei ao quadrado, tá certo? É isso que eu tô fazendo, que eu fiz na calculadora aqui, ó, elevando ao quadrado, e depois é só apertar igual, igual, tá? Então, a distância horizontal foi essa daqui, ó, distância horizontal é igual 82,416 metros, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar, tá? O uso aqui da calculadora científica no cálculo da distância horizontal, fundamental, tá? Você tentar aqui aos parênteses e tá marcando aqui, olha só, o D aqui, ó, tá? Tem que ter o D aqui pra utilizar a função trigonometro pra trabalhar com grau decimal. É isso aí, um abraço, até mais, obrigado!